E tenha sempre uma vida feliz e equilibrada. Aproveite seu tempo, pois a qualquer momento a gente vai embora. E fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. Quando menos esperamos, a gente vai embora. Se quer guardar as comidas na geladeira, tirar as roupas do varal, a vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora sem que percebamos que as brigas, as grosserias, a impaciência e a infidelidade só serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua caótico. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E na verdade não faz. Porque somos pequenos, porém prepotentes. Nos esquecemos de que a morte anda sempre a espreito. É bem assim. Quando menos esperamos, a gente vai embora. O que eu quero dizer com essa partilha é que muitas vezes perdemos tanto tempo, mas tanto, com coisas mesquinhas que esquecemos de viver. O conselho que deixo hoje é que possamos ser cada dia melhores. E que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa curta estadia. Até porque, no tempo de Deus, a gente vai embora.